Uma operação chamada Operação Saturação para coibir roubo e furto de veículos. Eu estou aqui com o Tenente Sol Reis, que vai passar mais informações. Tenente, essas operações coibem bem o roubo e furto de veículos no centro? Sim, com certeza. Não só roubo e furto de veículos, como outros delitos contra transeuntes, estabelecimentos comerciais. Dá um excelente resultado aí e a população pode contar com a Polícia Militar. E para quem quer fazer alguma denúncia sobre tráfico de drogas, ou até mesmo um carro estacionado em algum lugar há muito tempo, estaria ligando para que número? Em ocorrências aí, situações imediatas, pode discar o 90, passas características, dados importantes para a viatura chegar e já saber o que está ocorrendo e verificar se há ou não algum indício de crime acontecendo no local. Para ocorrências aí com informações que ocorrem, ocorrências que têm vários dias, ou informações de locais que tenha tráfico de drogas, desmanche de veículos, como outros delitos, pode ligar no 181. A denúncia é feita em forma de anonimato, onde o solicitante não precisa se identificar. Nesse caso, a operação de hoje vai até que horas? A operação está sendo diariamente aí, período 24 horas, não tem um período certo. Pegou lugares estratégicos para se fazer bloqueio, saturação e intensificação de patrulhamento. Polícia nas ruas, combatendo o crime? Com certeza, a população pode contar com a polícia militar e se necessitar de qualquer apoio, discar o 90 de imediato, aí a gente vai providenciar uma viatura. E o resultado tem sido positivo com essa prevenção que está tendo na cidade? Com certeza, desde quando teve início, a semana passada, os índices criminais aí, estamos fazendo a comparação, estão diminuindo ou estáveis, dependendo do crime. E a conscientização dos policiais em se empenharem para diminuir, está dando esse resultado aí na cidade inteira de Piracicaba. Obrigado.